O diretor indica que o colega Anderson para prosseguir como primeiro vice-presidente e a colega Gislaine como segundo vice-presidente. Está bem assim? Não temos duas candidaturas para nenhuma das funções, então vamos homologar. Podemos homologar? Ou alguém faz questão? Podemos, em conjunto. Obrigado. Me senti ameaçada aqui agora. Obrigado. Agradece aí, Anderson. Não, ano que vem ele está aqui ainda. Espero eu que esteja. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Os que concordam com essa composição digitam um para votar sim, os que forem contrários, dois para votar não, os que queriam se abster, três. Em regime de votação. Então, concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade dos votos. Certo? Certo. Agradeço muito ao Anderson Gislaine aqui pela disposição em auxiliar na gestão administrativa do CAO, nas representações do Conselho, e informo ao plenário que nós acertamos uma reunião na próxima quinta-feira, e depois da reunião das comissões, em torno de 17 horas, uma reunião com os coordenadores das comissões ordinárias, e para a qual eu gostaria de convidar também os colegas coordenadores das comissões especiais, fazermos uma reunião de planejamento, quinta-feira, no final da tarde, rápida, iniciando às 17 horas, antes das 11, estaremos livres já. Está bem? Então, se algum dos colegas tiver alguma manifestação, aqui para concluir esse ponto de pauta geral das eleições, a palavra está com o plenário, alguma observação, algum comentário? Tudo bem? Não? Podemos passar adiante, são três e meia, então vamos lá. Item 6.4. Projeto de liberação plenária que aprova o calendário de atividades, reuniões de colegiados, seminários e encontros para 2016. É um assunto que foi discutido ontem na reunião do Conselho Diretor. O que nós tentamos fazer, e acho que conseguimos com algum êxito, foi evitar encavalamento de reuniões, de seminários de comissões, ou de colegiados, enfim, evitar que aconteça na mesma hora, no mesmo dia, dois eventos diferentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. e evitar também atividades extraordinárias, esses seminários, encontros, em dezembro, que é um mês que é muito carregado nos estados, tem os eventos estaduais, tem eventos das entidades, final de ano, tem o nosso próprio evento do Dia do Arquiteto Urbanista. Então, pode colocar na tela aí o calendário. Os colegas devem ter nos seus Dropbox também, mas poderemos ver na tela. No Dropbox deve ter uma relação também das... assim, por extenso, quer dizer, por mês e por extenso. Então, vamos lá. Pode aumentar o que der para ficar um mês? Isso, assim, para dar para fazer uma leitura. Em janeiro, então, como tínhamos acertado antes, já não há nenhuma reunião a mais do que as dessa semana, em fevereiro. O que está em cinza é o que já estava decidido na reunião anterior, que são as reuniões das comissões ordinárias e plenárias. Então, em fevereiro, teremos, 11 e 12, uma reunião extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina. No dia 16, reunião do Colegiado de Governança do CSC. 17 e 18, aí houve um encavalamento. No dia 17, com a reunião extraordinária da Comissão de Organização e Administração. E, no dia 18, como já aconteceu nesse ano, o próprio Cial já participa também do Seminário Legislativo. 18 e 19. E 24 a 26, nossas reuniões ordinárias, Conselho Diretor e Plenária, Plenária Ampliada. Pode passar adiante. Se alguém quiser fazer algum destaque, faz, eu anoto aqui e voltamos depois no mês. Março. No dia 11, tem ali alguma reunião... Qual é, Daniela? No encontro de coordenador da CPFI, no mesmo dia das comissões ordinárias. No dia 22, Colegiado de Governança do Fundo de Apoio. No dia 29, o segundo encontro da Comissão de Organização e Administração. Certo? Ok. Não, mas eu acho que essa trocou de data, eu acho. Vamos lá. Abril. Abril está um pouco carregado ali. Nós temos 7 e 8 reuniões do Cial e acumulando com o Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina. Nos dias 12 e 13, o Seminário da Comissão de Política Urbana e Ambiental. Sendo que no dia 13, também tem a reunião das comissões especiais. No dia 26, o Seminário da Comissão de Política Profissional. Certo? Adiante, então. Maio. Nos dias 2 e 3, o primeiro encontro da Comissão de Exercício Profissional. No dia 6, o Seminário da Comissão de Ensino e Formação, coincidindo com a Comissão Ordinária. E dia 10, Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados. E o resto já tínhamos votado. Junho. Dia 9 e 10, o Seminário Regional da Comissão de Ética. Dia 21, Colegiado de Governança do Fundo de Apoio. 23 e 24, reunião do CEAL, sendo que no dia 24, o Seminário Nacional de Ensino do CEAL. Como todos sabem, o CEAL, pela lei, trata das questões de ensino e exercício profissional. Júlio. No dia 5, é CPFI, se eu não me engano. Encontro de Coordenadores da CPFI. Dia 19, o Seminário Técnico da Comissão de Ética e Disciplina. Agosto. 9, Colegiado de Governança do CSC. 11 e 12, Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina. 23 e 24, segundo encontro da Comissão de Exercício Profissional. 25 e 26, reunião do CEAL, sendo que no dia 26, também uma reunião da COA, no Espírito Santo. Vamos adiante. Setembro. Dia 15 e 16, Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina. 26, 27 e 28, o segundo Seminário da Assessoria Jurídica do CAL, reunindo todos os assessores jurídicos dos CAL-UF e CAL-Brasil. E 30, outra reunião da Comissão de Organização e Administração, esta em Pernambuco. pode passar adiante. Outubro. Dias 13 e 14, SEAL, sendo que no dia 14, o Seminário Nacional, acho que de Exercício Profissional, se eu não me engano, é o contrário, é junho, que era Exercício Profissional, 14, ensino. 18, Seminário Técnico da Comissão de Ética. Ponto. Novembro. Novembro carregou bastante também. Oito, Colegiado de Governança do CSC. 21, 22, 23, capacitação da gerência financeira. 24 e 25, Seminário Nacional da Comissão de Ética. 28 e 29, terceiro encontro da Comissão de Exercício Profissional. Ah, sim, nos dias 10 e 11, treinamento da Comissão Eleitoral Nacional. Treinamento? Ah, sim, porque aí nós já vamos estar com a coisa pronta. E no mês de dezembro, só teremos a reunião do SEAL 8 e 9. No dia 15, além da plenária ordinária, teremos lá a sessão solene do dia do arquiteto e urbanista. colega Lana. Colega Lana, depois colega Fernando Costa. Como? A CPUA vai ter que se reunir em fevereiro. Não dá para a gente se reunir só em março, em virtude do seminário de abril. Certo. É impossível a gente reunir em março e preparar um seminário nacional para abril. Então, a proposta é que, para aproveitar a reunião ordinária, a gente faça a reunião no dia 13, no sábado. 13? 13. 13. É, porque a gente vai estar aqui para as ordinárias. Certo, certo. Certo. Reunião extraordinária da CPUA. Isso. Perfeito. Está bom? Então, está bom. Colega Fernando Costa, depois colega Renato Nunes. O Rodrigo já consertou, em junho estava... Os dois seminários estavam em ensino, mas o exercício profissional em junho, já corrigiu. Obrigado, Fernando. Colega Renato. A CPP só está com reunião prevista para março. Então, a gente teve... As especiais, é. Então, a data que a gente considerou conveniente seria dia 20 de fevereiro, é um sábado. Logo, está todo mundo aí no seminário. Está ok. Uma reunião extraordinária da... CPP. Comissão de Política Profissional. Isso. Obrigado. Renato. Estão retirando? Estão retirando? Está arreglando? É porque só tem 10 meses, nós tiramos janeiro, tiramos... mês 5 de maio, por favor. Está sendo retirada... Retirado o seminário regional da Comissão de Ética, dos dias 12 e 13. Alguma mais? Só essa? Está bom. Então, a Comissão de Ética retira um dos seminários regionais, o de maio. algum ajuste a mais? Colega Fernando. Como? Não, não, não precisa, não. Bom, então, fechado. Podemos aprovar esse calendário, que acho que esse ano nós conseguimos deixar um pouco mais organizado. Me parece que está melhor. Então, vamos lá. Os que estiverem de acordo, então, digitam 1. Os que forem contrários, 2. Abstenção, 3. Em regime de votação. Por favor, digitem seus votos. Amapá. Amapá. Ausente. Então, concluída a votação. Aprovado, então, pela unanimidade dos presentes. Muito obrigado. A todos os colegas e vamos adiante. Tá. Se for o caso, eu peço que ele vir antes aqui. É que eu tinha... Tudo bem. Se ele quiser, ele não está começando, não é? Vai ter que ser, porque vai acabar. Item 6.5. Projeto de liberação plenária que aprova a resolução que fixa os valores de diárias para 2016 e outros. Você quer fazer a leitura? Item 5. 6.4. 6.5. Resolução que fixa os valores de diárias. Então, vamos lá. Peço para colocar na tela aí, Rodrigo, por gentileza, a proposta. Como feito nos anos anteriores, estamos atualizando o valor de diárias e deslocamentos, conforme o mesmo percentual que foi adotado para anuidades e RRTs. E mais um pequeno ajuste. Vou passar a palavra para o colega Anderson. Por favor, Anderson. Vou passar a leitura, senhor presidente. Deliberação plenária, número 50, traço 5, de 2015. Aprovo o projeto de resolução que altera a resolução CalBR nº 47, que dispõe sobre os deslocamentos a serviço do âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Instituto Federal, CalUF, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas, que trata o artigo 28 da Lei nº 2378, de dezembro de 2010, e dos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando a necessidade de atualização dos valores previstos na Resolução nº 47, e considerando a necessidade de melhor normatização a respeito das condições de concessão de pagamento de meia diária, deliberou. Aprovar o projeto de resolução, anexo, o qual altera a Resolução nº 47, que dispõe sobre o deslocamento dos serviços no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Instituto Federal, CalUF, que dá outras providências. Esta liberação plenária entre vigor nesta data. O anexo. É isso aí? É isso aí? Tem um anexo aí? Ah, está. Já está na tela, não é? Altera a Resolução CalBR 47 e atualiza os valores a diárias de auxílio de deslocamento dos limites para reembolso de indenizações no âmbito do CalBR e valores de limites a serem observados pelo CalF para os deslocamentos a serviço de conselheiros e convidados. Eu vou me abster de ler esse parágrafo, parágrafo, parte aos considerandos, considerando a necessidade de atualização dos valores previstos na Resolução 47, considerando a necessidade de melhor normatização a respeito das condições de pagamento de imediato e resolve. Artigo 1. O inciso 1 do parágrafo único do artigo 6 da Resolução 47 passa a vigorar com a seguinte alteração. 1. Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede de domicílio e houver atividade convocada pelo Conselho. 2. Os valores expressos... Artigo 2º. Os valores expressos na moeda nacional real prevista na Resolução 47, de 9 de maio de 2013, com as alterações da Resolução 70, de 23 de janeiro de 2014, da Resolução 99, de 9 de janeiro de 2015, fim com os Estados em 10,9674%, correspondente à variação do NPC do período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, como segue. Inciso 1. O valor limite para indenização por quilômetro rodado em veículos próprio ou alugado. Resolução 47, de 3, artigo 5º. R$ 1,39. Inciso 2. O valor limite das diárias para deslocamento de território nacional. Resolução 47, artigo 8º. R$ 810. Artigo 3. Inciso 3. O valor limite do auxílio de deslocamento. Resolução 47, de 2013, artigo 10, R$ 810. Valor limite para reembolso diário. Resolução 47, barra 2013, artigo 12, R$ 622,53. Artigo 3. O presidente do Conselho de Arquitetura e Bonito do Calberto e os presidentes do Conselho de Arquitetura e Bonito do Estado do Distrito Federal, CalF, regulamentarão, mediante edição de ato administrativo próprio, os deslocamentos a serviço de pessoal de empregados e de prestação de serviços. Parágrafo 1º. Na regulamentação de que trata esse artigo, serão observados os valores e limites previstos na resolução Calberto nº 47, de 9 de maio de 2013, respectivas alterações posteriores. Parágrafo 2º. A partir da edição da norma de que se refere a esse artigo, deslocamento a serviço de pessoal e empregados e os prestadores de serviços deixarão de ser regulamentados pela resolução 47, de maio de 2013, e as respectivas alterações posteriores. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Acho que cabe uma breve explicação para os senhores do objetivo desta resolução. Então, como os senhores puderam observar, foram duas alterações. Uma delas foi a questão de atualização do valor, simplesmente o PNPC. A nossa norma legal, ela estabelece que toda vez que tem que se fazer isso, tem que vir a plenário, diferentemente do que ocorre com a anuidade, por exemplo, que já está estabelecida na lei. E nós aproveitamos para fazer um esclarecimento com relação ao pagamento da meia-diária. O texto que ora se modifica estava somente até quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede do domicílio. Isso estava causando uma certa confusão para a área técnica que faz os pagamentos da diária com relação à meia-diária. Ou seja, não havendo pernoite, o conselheiro receberá a meia-diária desde que haja atividade convocada pelo conselho. Foi acrescentado somente e houver atividade convocada pelo conselho para dirimir essa dúvida da área técnica ou fazer os pagamentos. Isso significa dizer que aquele caso, os casos que os conselheiros, por exemplo, chegam à noite do dia anterior, não é aplicada o desgaste físico. E aí ele recebe uma diária para o próximo período. E não meia-diária daquele dia que ele chegou à noite. Porque aquele dia que ele chegou à noite não há atividade convocada pelo conselho. Foi somente para poder acertar essa situação, porque o que estava havendo era o não pagamento de meia-diária quando o conselheiro chegava no início das reuniões. A partir de agora, fica mais claro para a área técnica fazer o pagamento dessa meia-diária. Em discussão, alguma dúvida, alguma sugestão para o aperfeiçoamento da resolução? Todos estão informados em condição de votar? Então, por favor, Rodrigo, pode colocar na tela. Então, os que estiverem de acordo, digita um um para aprovar. Se forem contrários, dois. Os que se abstêm, três. Então, em regime de votação. Obrigado, doutor. Então, concluída a votação. Então, aprovado, então, por unanimidade dos votos dos colegas na totalidade do plenário. Então, muito obrigado a todos. Obrigado à Comissão de Planejamento e Finanças. Bom, o último item da ordem do dia é a realização da 51ª reunião plenária ordinária e plenária ampliada, no Rio de Janeiro. Eu vou explicar aqui a proposta. Em fevereiro, nós seremos co-anfitriões de uma reunião do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, que está agendada para o Rio de Janeiro e a pedido da direção do Cialp, em determinadas datas que coincidem exatamente com as nossas reuniões. Então, nos pareceu uma coincidência benéfica, porque, ao invés de mandarmos representantes, poderíamos ir todos os conselheiros participar do encontro do Cialp. As reuniões do Cialp se caracterizam por uma parte que é burocrática, enfim, é assembleia, que é onde discutem ajustes de estatuto, de regimento, e esse ano vai ter também a renovação da presidência do Cialp. E uma outra parte do dia que é dedicada a um encontro cultural. Vêm colegas de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Macau, Goa, na Índia, enfim, diversas culturas irmanadas pela língua portuguesa, quer dizer, derivados da mesma colonização. Então, se promovem discussões sobre habitação, sobre urbanismo, questões culturais em geral, da profissão, no período da tarde. Então, a nossa sugestão era que realizássemos a reunião no Rio de Janeiro, seria o mês que tem a reunião plenária ampliada também. Então, no primeiro dia, a reunião plenária ordinária, nós trabalharíamos de 8 às 13 horas, de 8 às 13, venceríamos nossa pauta, e às 14h30 participaríamos do encontro do Cialp. E, no dia seguinte, na comissão, na reunião ampliada, igualmente participaríamos, no período da tarde, do evento do Cialp. Então, uma maneira de integrar mais o Conselho ao Conselho de Arquitetura Urbana do Brasil é esse colegiado internacional, que acompanhou de perto o trabalho, a luta pela criação do Cialp, sempre encaminhando mensagens de apoio, correspondências de apoio às autoridades brasileiras para a criação do nosso Conselho. Me parece, então, uma boa oportunidade, em vez de estarmos lá apenas representados, estaremos lá em peso. Eu apresento, então, essa proposta aqui, a discussão do plenário. Então, o colega Napoleão já está inscrito. Os colegas que quiserem se inscrever, por favor, se manifeste, Napoleão. Bom, eu acho que esse é um assunto internacional de muita proximidade, digamos assim, com as atividades do próprio cotidiano do Conselho. O Conselho de Arquitetura Urbanismo do Brasil é integrante do Cialp. E a história desse colegiado internacional, ele teve uma grande participação e colaboração dos arquitetos e das organizações de arquitetos brasileiros, particularmente o IAB, na época, que tomou a frente de tudo isso também. E é uma articulação de muitos países de língua portuguesa, e que, de certa forma, essa articulação está sintonizada, e foi até pioneira, essa criação do Cialp, de uma articulação de política de Estado brasileira, que foi quase uma antecipação de um projeto que vem se estabelecendo, através do Itamaraty, através das ações das empresas brasileiras também, nos países de língua portuguesa. E eu queria reforçar essa aproximação, dando como exemplo a fundação, ainda em 2008, salvo engano, de uma universidade luso-afro-brasileira, Universidade Federal, que foi implantada no Estado do Ceará, na cidade de Redenção, a 80 quilômetros de Fortaleza, uma grande universidade que está crescendo muito, e que recebe estudantes de todos esses países de língua portuguesa, desde a Ásia, no caso, do Timor-Leste, até a África, e essa universidade foi fundada nessa cidade porque essa cidade foi a primeira cidade do Brasil, o primeiro município a decretar a abolição da escravatura, em 1884. Então, o Ceará foi um estado pioneiro na abolição da escravatura no Brasil, exatamente foi a Câmara de Vereadores dessa cidade, que depois adquiriu esse nome de redenção, até por conta disso. Então, essa universidade é muito importante, dentro do ambiente, digamos assim, do nosso estado lá do Ceará, e tem essa importância estratégica. Então, eu creio que a oportunidade de acontecer um encontro do Cialp, uma conferência do Cialp, exatamente quando coincide com o nosso calendário de eventos, ou seja, a nossa plenária já estava prevista na mesma data. Então, é oportunidade, quer dizer, o deslocamento da grande maioria dos nossos conselheiros, tanto faz ir para Brasília quanto ir para o Rio de Janeiro, é praticamente, o custo não será tão diferente, porém, a aproximação política, quer dizer, o presidente da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, esteve no nosso evento do dia 15, e depois ele foi à Fortaleza e lá foi recebido pelos nossos dirigentes, o presidente Odilo, e demais dirigentes das entidades de arquitetos, eu creio que é o que faz parte de uma aproximação muito importante, inclusive pela dimensão de troca cultural, dentro desse universo da língua. Quer dizer, existe uma língua, mas essa língua se manifesta também não só através da gramática das palavras, mas há uma gramática da arquitetura e do urbanismo também. Então, eu acho que é uma oportunidade, dentro dessa nossa estratégia da CRI, que vem trabalhando aí, inclusive o presidente Odilo já esteve, acho que em Angola e Cabo Verde, falando o que ele está fazendo hoje aí, esse curso de treinamento sobre a tabela de honorários, então tudo isso é uma aproximação que nos interessa, temos acordo com esses países, como temos acordo com Portugal, que também faz parte, e esse intercâmbio vai crescer, esse intercâmbio entre esses países e o Brasil tenderá a crescer pela facilidade dentro da comunicação, e da identidade que eles têm, e referência que o Brasil é, para esses povos todos. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade, e acho razoável, essa estratégia de fazer a nossa plenária ampliada, inclusive, lá no Rio. Obrigado, colega Napoleão. Complementando aqui a dissertação do colega Napoleão, essa comunidade, esse Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, inclusive antecedeu a formação da própria CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, foi pioneiro em relação à CPLP anterior, e representou o Brasil na fundação desse conselho, o nosso colega João Honório de Melo Filho, que trabalhou conosco na organização do primeiro Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e Urbanismo, e veio a ser, inclusive, presidente do Cialp. O João Honório, se não me engano, foi o terceiro presidente do Cialp, e o único presidente brasileiro, até agora, daquela organização. Já ocupamos outras funções, de secretaria-geral, vice-presidências, eu mesmo fui vice-presidente do Cialp, mas, presidente mesmo, só tivemos o colega João Honório, que merece, inclusive, o nosso aplauso lá, uma oportunidade de estarmos com ele lá, ele certamente estará lá, ele sempre primou muito e participa até hoje, ele é membro do Conselho Honorário Vitalício do Cialp, e sempre cobrando essa aproximação cultural, a divulgação da cultura dos países de língua portuguesa, e trabalhando para o Cialp, inclusive, num dicionário de termos técnicos, de arquitetura e urbanismo, na língua portuguesa. O João Honório é um intelectual muito respeitado e sempre disposto a enfrentar tarefas que exigem uma aplicação muito forte, síntese, tem um poder de síntese muito grande, enfim, é um sujeito pelo qual eu tenho, e tenho certeza que muitos aqui têm grande admiração, inclusive, junto com o Renato Nunes, na década de 1990, praticamente se mudaram para Brasília, o Renato e ele, para trabalhar pela criação do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo naquela década. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade de divulgar mais a cultura da nossa língua aqui no Brasil. É um apelo que o João sempre fez, que se divulgasse mais, que as reuniões do Cialp no Brasil não fossem restritas apenas ao grupo de representantes, das pessoas que participam, mas que fosse o mais aberto possível para as entidades de arquitetos, para os arquitetos, para a academia, enfim. Vamos tentar fazer, então, um grande evento lá. E, como eu disse, somos co-anfitriões, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil, que é um dos fundadores desse organismo internacional, de mais esse organismo internacional. Colega Maria Elisa. Me lembrei, quando falou do João Honório, que ainda na década de 1990 foi preparado um material sobre a herança portuguesa nos diversos estados brasileiros, isso na época gerido pelo IAB e coordenado pelo João Honório, que deveria ter virado uma grande publicação, na época não foi possível, virou um folhetinho, mas todos os estados brasileiros contribuíram, falando da herança portuguesa na ocupação, na arquitetura, um trabalho muito interessante que está perdido em algum lugar. E a ideia era exatamente apresentar ao Cialp essa diversidade da herança portuguesa no Brasil inteiro, para a gente se colocar bem nesse cenário dos países de língua portuguesa. Talvez fosse interessante que o Cialp olhasse de novo para esse trabalho, uma atualização, uma coisa assim, que seria uma publicação importante. É claro que tem vários trabalhos acadêmicos, a gente pode recolher, mas a ideia era ter mesmo um panorama geral, mostrando coisas que mesmo a gente brasileira muitas vezes não conhece, dessa herança. Só em Minas Gerais que eu sei de tudo, mas aí... Obrigado, Maria Elisa. Alguma manifestação? O colega Marcelo. Oi. Não, é o seguinte, é que o encontro da Cialp vai ser a semana inteira, de 23 a 26. E a plenária é só 25 e 26. Aí, no caso, a gente iria... chegaria no meio da reunião da Cialp... Na verdade, é 24, 25 e 26. É 24, conselho de diretor. Quarta, quinta e sexta. Reunião do conselho de diretor na quarta, quinta e sexta, plenária, ordinária e plenária ampliada. Os colegas que tiverem interesse podem antecipar, naturalmente, em um dia, a ida para lá. Podem ir de véspera. Tranquilo, porque no conselho de diretor são só os coordenadores. É. Mas todos, eu acho que seria interessante que todos antecipassem a ida, para participar. Reitero, somos anfitriões também desse encontro. Então, teríamos responsabilidade em estar lá para receber nossos colegas e tudo, participar desde o primeiro dia. Isso. Então, vamos fazer uma convocação, esclarecendo bem tudo, e assim que eles fecharem, inclusive, a programação cultural e tudo, que já está prevista em bloco, mas não tem ainda, vamos dizer, os debates, a programação efetiva. Mas a gente vai divulgar assim que tivermos. Está bem? Ok. Alguma? Não? Então, não sei nem se precisa de uma deliberação para isso, mas temos uma deliberação ali, aprovando a realização. Não precisa, não. Acho que basta fazer uma votação, não precisa de uma deliberação, porque isso é uma questão mais administrativa do que apenas, naturalmente, ter uma obrigação de ouvir aqui o... Bom, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não é... É... Vem café também, por favor. Açúcar. Então, a deliberação plenária número 50 aprova a realização da 51ª reunião plenária ordinária e 16ª reunião plenária ampliada no Rio de Janeiro e da outras providências. O CAPT, considerando a participação dos presidentes dos CAUF, conselheiros federais, no encontro do Cialp, Conselho Internacional do Arquiteto de Língua Portuguesa, que realizar-se-á na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 a 26, é 24 a 26, viu? 24 a 26, se não me falha a memória, de fevereiro de 2016, e considerando que compete ao plenário do CAU-BR deliberar sobre a realização de reunião plenária em local diverso da sede do CAU-BR em casos excepcionais, deliberou, um, aprovar a realização da 51ª reunião plenária... Pode tirar esse dá? Esses dás estão em excesso, está bem? Plenária ordinária e 16ª reunião plenária ampliada no Rio de Janeiro, nas datas de 25 e 26 de fevereiro, respectivamente, e a reunião do Conselho Diretor no dia 24. Se quiser, pode colocar antes. Não, faz o seguinte, aprovar a realização da... Vamos lá, volta ao início. Da 51ª reunião do Conselho Diretor, ou é a 50ª? Do Conselho Diretor? É a 48ª reunião do Conselho Diretor, vírgula, do Conselho Diretor, vírgula, aí segue, reunião plenária no Rio de Janeiro, nas datas de 24, no caso, agora, 24 a 26 de fevereiro, respectivamente, certo, e essa deliberação entra em vigor nessa data. Alguma observação, ajuste, correção, não? Podemos votar. Depois, tiram os DAS que estão em excesso lá em cima também, por favor. Então, podemos entrar aí no sistema de votação. Então, os que estiverem de acordo, digitam um sim, dois, os que não concordarem, abstenção, três. Pode colocar o quadrinho. Então, em regime de votação. Mato Grosso do Sul e Goiás, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro está ausente, Maranhão, já está, concluiu, concluiu? Pronto, concluído. Então, aprovado também pela unanimidade dos presentes. Bem, nós concluímos aqui a nossa pauta. Tínhamos uma pauta especial, mas houve, vou me desculpar aqui com os colegas, houve um engano, deveria ser hoje, dia 12, mas estava agrafado dia 13 e ficou marcado para amanhã. Então, eu vou conversar com o colega Gilson, ver se ele pode vir pela manhã e vamos verificar se temos algum assunto a mais para discutir, que nós possamos trazer como uma pauta extraordinária aqui para o plenário. Algum desses assuntos que volta e meia, hoje, alguns foram levantados na discussão preliminar. Mas, se a comissão estiver pronta, já a gente traz. Mas tem, eu não vi isso, mas tem já, a comissão preparou alguma coisa? Está bem. Bom, tem algumas sugestões de pontos de pauta extraordinários, para aproveitarmos o tempo aqui em Brasília. Então, vamos tentar fechar a reunião amanhã, no período da manhã. Vamos entrar em contato com o colega Gilson, ver se ele pode vir pela manhã. Temos um assunto relativo à ética, que poderemos tratar também, e talvez abrir, trazer um tema para a discussão aqui, para... uma discussão mais temática, sim. Colega Luiz. Alô? Hoje, alô? Hoje, em uma conversa com o Renato, ele, fiquei surpreso que ele me falou, não conheço ainda o plano estratégico para 2023. Eu acho de fundamental importância, assim como o Renato, pode ter outros que não tenham conhecimento, que eu acho que é um ano novo, e a gente já começar, que todos entendam e saibam o que foi decidido naquele planejamento, para que nivelar, para a gente trabalhar em cima das prioridades que foram traçadas nesse planejamento. Eu acho que é uma sugestão de pauta que isso fosse apresentado, para nivelar. Obrigado. Excelente ideia, Luiz. Vamos conversar com a Comissão de Planejamento e Finanças, e a Gerência de Planejamento também. Eu não sei, a Filomena não está de férias, a nossa assessora de planejamento, mas acho que podemos fazer uma apresentação também, até porque, como eu falei hoje mais cedo, o pensamento de se propor uma revisão, um reestudo ali, para ver se tem algum ponto a mais ou a menos para ajustarmos nesse plano para 2023. Então, é bom, muito bom, que todos tenham conhecimento, os que não participaram nem nos estados, nem aqui no CalBrasil, terão a oportunidade de participar, de conhecer, e se voltar à discussão, já não será inédito. Se todos concordarem, planejaremos, então, para trazer isso amanhã. Está bem? Alguma sugestão a mais? Então, podemos entrar no ponto de pauta de comunicações, se tiver alguma comunicação, algum registro de atividade nos estados, ou deixamos para amanhã também, e nos liberamos mais cedo. Acho que podemos nos liberar mais cedo, então. O colega Wellington trouxe aqui um vídeo sobre o quarto centenário do estado do Pará, de Belém, perdão, da cidade de Belém, da capital do estado do Pará, e vamos aproveitar, então, para assistir aqui também. Vou pedir para passar, no caso, o vídeo com o poema. Cantar, não é? O seu diretor indica que o colega Anderson, são para prosseguir, como primeiro vice-presidente, e a colega Gislaine, como segundo vice-presidente. Está bem assim? Não temos duas candidaturas para nenhuma das funções, então, vamos homologar. Podemos homologar? Ou alguém faz questão? Podemos, não é? Em conjunto, não é? Não é? Podemos, não é? Me senti ameaçado aqui agora. Está na próxima convite, eu tirava de menino, vou dizer o que? Na próxima. Na próxima, é o que eu decidi. Está escalando. Está escalando. Não tem um negócio de Trump. Agradece aí. O movimento feminista está caçado. ano que vem ele está aqui ainda espero eu que esteja então vamos lá os que concordam com essa composição digitam um para votar sim os que forem contrários dois para votar não os que queriam se abster três em regime de votação então concluída a votação então aprovado por unanimidade dos votos certo? certo agradeço muito ao Anderson Agisleine aqui pela disposição em auxiliar na gestão administrativa do CAL nas representações do conselho e informo ao plenário que nós acertamos uma reunião na próxima quinta-feira o poema aqui é de Chico Sena que foi cantado aí muito obrigado obrigado o colega Wellington bom, para amanhã se não tem mais nenhuma abordagem colega Sandelão alô colega minha até compartilhou no Facebook mas eu acho que oportunidade também para falar que tem um trabalho da revista chamada Revista Arquitetas Invisíveis surge para dar visibilidade à produção feminina é a primeira revista a pautar mulheres dando destaque para a sua relação com a arquitetura e a cidade além de englobar outras áreas de conhecimento a revista é construída de forma colaborativa desde a criação do conteúdo até o financiamento da impressão então sim quem quiser contribuir com a revista seria bastante importante para poder valorizar e para gloriar mais ainda o papel da mulher arquiteta no nosso país arquiteto e urbanista é isso que eu queria deixar o recado obrigado colega Toste boa tarde a todos só queria lembrar que esse ano ele é um ano de eleições municipais em todo o Brasil eu na condição de conselheiro federal fui chamado pelo ministério público para que se pudesse construir através do CAU-AP uma agenda de debate para o ano de 2016 em relação às eleições no plano do Amapá eu achei a ideia muito interessante que se pudesse estender isso a todos os CAU-F por uma série de demandas que tem nessa perspectiva do planejamento das nossas cidades enfim eu acho que seria um momento oportuno até através das comissões da CPUA de política profissional para que o CAU ele se inserisse nesse processo desse debate afinal tão importante de a gente não deixar a banda passar dessa agenda ser construída os mecanismos enfim que estão então uma parte agora de janeiro e fevereiro em relação ao CAU da Amapá se irá construir essa agenda junto com as demais instituições eu achei a ideia muito boa e que a gente pudesse até oportunizar ao longo talvez desses primeiros meses aqui naquele momento que tem para se fazer uma apresentação é de priorizar esses grandes temas para o debate dessas eleições do ano de 2016 acho que seria uma grande oportunidade do CAU ser um dos agentes protagonistas desse processo obrigado Obrigado Alguma notícia a mais? Alguma informação? Não? Antes colega Luiz Afonso Pois não? É só para comunicar que o nosso coordenador fez aniversário dia 7 Napoleão ele se escondeu Parabéns para ele também Alguém mais? Não? Bom eu queria registrar na ata um agradecimento ao colega Jorge Guilherme Franciscone pela gentileza de ter trazido hoje aqui essas duas caixas com esse livro aqui repetindo da colega professora Sueli González dele próprio e do geógrafo Aldo Paviani encaminharemos uma correspondência mas gostaria que ficasse registrado na ata também esse nosso agradecimento Comunicação aqui amanhã terça-feira nós teremos as vans partindo do setor hoteleiro norte e sul às 8h30 da manhã com a tolerância de 10 minutos então sairão no máximo às 8h40 no setor hoteleiro norte em frente ao hotel Garvey setor hoteleiro norte quadro a 2 bloco J em frente à churrascaria espeto de ouro e no setor hoteleiro sul em frente ao hotel nacional setor hoteleiro sul quadro a 1 bloco A todos sabem e depois as vans ficarão aqui também para o horário de almoço e tudo conforme nós ajustarmos a pauta amanhã pela manhã agora no final da tarde elas estão à disposição também porque não sei se está chovendo aqui quando está chovendo é difícil conseguir táxi aqui nesse setor tá bem então não tendo mais nada vamos então suspender a reunião e amanhã às 9 horas retomamos os trabalhos aqui muito obrigado a todos e vejo-os amanhã tchau 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 tchau